Aqui estamos para seguirmos com a leitura deste interessante livro, A Vida no Outro Mundo, de Caibar Schuttel. O Passamento ou Desprendimento do Espírito do Corpo Esta obra, ressentir-se-á de grande lição, se por ignorância ou por zelo extremo em pretendermos enunciar ideias novas, não incluíssemos nessas páginas o entróito, a segunda parte de O Céu e Inferno de Allan Kardec, no qual o mestre, em lógica admirável e singular, concisão, esclarece o processo que denominamos morte e que o Espiritismo, com justa razão, chamou de desencarnação. Estas poucas páginas, que deliberamos incluir como parte integrante deste livro, constitui um dos grandes capítulos do Espiritismo, ciência nova, que aborda com admirável proficiência a vida, quer na sua forma externa, visível, que afeta os sentidos humanos, quer em sua modelação, para nós subjetiva, interna, em seu não menos emocionantes, que exaltam, não a fé que vê, mas a mais aperfeiçoada, a mais emotiva, a fé que sente. Sem outras considerações, que só poderiam empanar a luz que ressalta dos ensinamentos convincentes de um dos maiores representantes do Paracleto, prometido por Jesus para nos ensinar todas as coisas. João 14, 26 Damos a palavra ao ínclito codificador da doutrina dos Espíritos, o grande missionário leonês, perfeita personificação da ressurreição e da vida. A certeza da vida futura não exclui as apreensões quanto a passagem desta para outra vida. Há muita gente que teme, não a morte em si, mas o momento da transição. Sofremos ou não essa passagem? Por isso se inquietam, e com razão, visto que ninguém foge à lei fatal dessa transição. Podemos dispensar-nos de uma viagem neste mundo, menos essa. Ricos e pobres devem todos fazê-la, e por dolorosa que seja a franquia, nem posição, nem fortuna poderiam suavizá-la. Vendo-se a calma de alguns moribundos e as convulsões terríveis de outros, pode-se previamente julgar que as sensações experimentadas nem sempre são as mesmas. Quem poderá, no entanto, esclarecer-nos a tal respeito? Quem nos descreverá o fenômeno fisiológico da separação entre o corpo e o espírito? Quem nos contará as impressões, nesse instante supremo, quando a ciência e a religião se calam? E calam-se porque lhes falta o conhecimento das leis que regem as relações entre o espírito e a matéria, parando uma nos umbrais da vida espiritual e a outra nos da vida material. O Espiritismo é o traço de união entre ambas, e só ele pode dizer-nos como se opera a transição, quer pelas noções mais positivas da natureza da alma, quer pela descrição dos que deixaram este mundo. O conhecimento do laço fluídico que une o espírito ao corpo é a chave desse e de muitos outros fenômenos. A insensibilidade da matéria inerte é um fato. E só a alma tem a seguir uma explicação. Só a alma experimenta a sensação de dor e de prazer. A explicação é a seguinte. Segundo se lê em O Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 2, A alma é o espírito encarnado. Por isso dizemos, tal país tem tantos milhões de almas. Livre da matéria, não se designa alma, mas sim por espírito. Continuando. A desagregação repercute na alma que, por tal motivo, recebe uma impressão, mais ou menos dolorosa. É a alma e não o corpo que sofre, pois este não é mais que um instrumento da dor. Aquela é o paciente. Após a morte, separado o espírito, o corpo pode ser impunemente mutilado, que nada sentirá. Porquanto que aquela, por isolada, nada experimenta da destruição orgânica. O espírito tem sensações próprias, cuja fonte não reside na matéria tangível. O perispírito é o envoltório do espírito e não se separa dele nem antes nem depois da morte. Forma com ele uma só entidade e nem mesmo se pode conceber um sem o outro. O perispírito é como se fosse o corpo do espírito. Percebem? Durante a vida, o fluido perispiritual penetra o corpo em todas as suas partes e serve de veículo as sensações físicas da alma. Do mesmo modo, como esta, por seu intermédio, atua sobre o corpo e dirige-lhe os movimentos. A extinção da vida orgânica, ou seja, do corpo, que nos serve de veículo, acarreta a separação do espírito, em consequência do rompimento do laço fluídico que o une ao corpo. Mas essa separação não é brusca. Vou eu agora exemplificar. Quando da encarnação, o perispírito do novo ser, do novo bebê, que será um bebê, se une e formam um grupo coeso. O perispírito se une ao futuro corpo físico e eles se desenvolvem. Esse perispírito tem milhares de fios que unidos formam um cordão mais grosso. Cada fiozinho desse é ligado às células do corpo físico. No desencarne, esses fiozinhos vão sendo desligados. Por isso que muitas pessoas vão tendo falência renal e falências sucessivas. Ou seja, os fiozinhos estão sendo desligados para que finalmente ocorra a separação desse perispírito do corpo de carne. Então, é lentamente isso ocorre. Não é brusco, nem mesmo nas mortes traumáticas. E essa separação é mais lenta. É por isso que se recomenda que nos casos de cremação se espere 72 horas, porque é preciso um tempo para que todos esses fios sejam desligados e o espírito possa finalmente estar livre do corpo físico. Eu acho que eu expliquei bem tudo. Qualquer coisa, tem aí meu e-mail, a gente pode conversar mais. E mesmo na área de comentários aqui do YouTube, podem deixar mensagens que eu respondo a todas. Continuando. O fluido perispiritual só pouco a pouco se desprende de todos os órgãos, de sorte que a separação só é completa e absoluta quando não mais reste um átomo de perispírito ligado às moléculas do corpo. A sensação dolorosa da alma por ocasião da morte está na razão direta da soma de pontos de contato existentes entre o corpo e o perispírito. E por conseguinte também, da maior ou menor dificuldade que apresenta o rompimento. E mais uma vez eu intervenho aqui. Quanto mais a pessoa, o indivíduo, é apegado à matéria, mais difícil é essa separação. Então, aquelas pessoas que não são egoístas, as pessoas que facilmente se desligam de seus bens materiais, naturalmente, elas também vão se desapegar de seu corpo físico. Então, meus amigos, devemos já ir treinando esse desapego das coisas. Não é verdade? Ah, minha roupa, minha casa, meu carro, meu filho, meu marido, minha esposa. Tudo isso é temporário. Todas essas coisas servem durante o nosso estado aqui na Terra. Nós não vamos precisar de nada disso. Então, vamos treinando o desapego. Porque disso depende a nossa facilidade em nos desapegarmos do nosso próprio corpo, que nos serve apenas como veículo transitório durante o tempo que nós estamos na Terra, para podermos andar, nos alimentar, trabalhar, viver, ter contato físico. Certo? Vamos continuando. Estabeleçamos, em primeiro lugar e como princípio, os quatro seguintes casos, que podemos reputar situações extremas, dentre de cujos limites há uma infinidade de variantes. Primeiro, se no momento em que se extinguisse a vida orgânica, o desprendimento do perispírito fosse completo, a alma nada se enteria absolutamente. Então, quanto mais desapegados formos, mais rápido esse processo não vamos sofrer nada absolutamente. Segundo, se nesse momento a coesão de ambos os elementos estiver no auge de sua força, produzir-se-á uma espécie de ruptura que reagirá dolorosamente sobre a alma. Se a coesão for fraca, a separação torna-se fácil, operando-se sem abalo. Se, após a sensação completa da vida orgânica, existirem ainda numerosos pontos de contato entre o corpo e o perispírito, o espírito poderá ressentir-se dos efeitos da decomposição do corpo, até que o laço inteiramente se desfaça. Vocês perceberam a necessidade urgente do nosso treinamento mental e espiritual para o desapego? Porque há pessoas que o corpo físico morre e ele ainda não se desapegou dele? Então, ele passa a sentir todas as sensações de apodrecimento desse corpo. Isso não é terrível? Então, meus amigos, vamos trabalhar em nossa mente, em nosso modo de ser, vamos trabalhar o desapego. Não é verdade? Daí resulta, continuando a leitura, o sofrimento que acompanha a morte e está subordinado à força adesiva que une o corpo ao perispírito, que tudo quanto puder atenuar essa força e a rapidez do desprendimento tornará a passagem menos penosa. E, finalmente, que o seu desprendimento operar-se sem dificuldade, a alma deixará de experimentar qualquer sentimento desagradável. Na transição da vida corporal para a espiritual, produz-se ainda outro fenômeno de importância capital, a perturbação. Nesse instante, a alma experimenta um torpor que paralisa momentaneamente as suas faculdades, neutralizando, ao menos em parte, as sensações, em um estado semelhante ao da catalepsia, de modo que a alma quase nunca testemunha conscientemente o derradeiro suspiro. Dizemos quase nunca, porque há casos em que a alma pode completar conscientemente o desprendimento, como em breve vemos. A perturbação deve, pois, ser considerado o estado normal no instante da morte e perdurar por tempo indeterminado, variando de algumas horas a alguns anos. A proporção que se liberta, o espírito encontra-se em situação comparável à de um homem que desperta de profundo sono. As ideias são confusas, vagas, incertas, a vista apenas distingue como que através de um nevoeiro, mas pouco a pouco se aclara, desperta-se-lhe a memória e o conhecimento de si mesma. Bem diverso é, contudo, esse despertar, calmo para uns, acordar-lhe sensações deliciosas, tétrico e aterrador e ansioso para outros, o qual o rendo pesadelo. O último alento quase nunca é doloroso, uma vez que, ordinariamente, ocorre em momento de inconsciência, mas o espírito sofre, antes dele, a desagregação da matéria nos estertores da agonia e depois as angustias da perturbação. Demos-nos pressa em afirmar que esse estado não é geral, porquanto a intensidade e duração do sofrimento estão em razão direta da afinidade existente entre o corpo e o perispírito. Foi o que eu falei. Quanto mais desprendidos nós formos com os nossos objetos, com os nossos amores, mais fácil será a passagem para o plano espiritual. Assim, quanto maior for essa afinidade, quanto mais penosos e prolongados serão os esforços do espírito para desprender-se. Há pessoas nas quais a coesão é tão fraca que o desprendimento se opera por si mesmo, como? Que, naturalmente, é como se o fruto maduro se desprendesse do caule. É o caso das mortes calmas do pacífico despertar no mundo espiritual. A causa principal da maior ou menor facilidade de desprendimento é o estado moral da alma. A afinidade entre o corpo e o perispírito é proporcional ao apego à matéria, como eu mesmo já falei, que atinge o seu máximo no ser humano cujas preocupações dizem respeito unicamente à vida dos gozos materiais. Ao contrário, nas almas puras que antecipadamente se identificam com a vida espiritual, o apego é quase nulo. E desde que a lentidão da dificuldade dos desprendimentos se filia ao grau de pureza e desmaterialização da alma, de nós somente depende o tornar fácil ou penoso, agradável ou doloroso este desprendimento. Posto isso, quer como teoria, quer como resultado de observações, resta nos exames a influência do gênero da morte sobre as sensações da alma nos últimos transes? Em se tratando de morte natural, resultante da extinção das forças vitais por velhice ou doença, o desprendimento opera-se gradualmente para o ser cuja alma se desmaterializou e cujos pensamentos se destacam das coisas terrenas. o desprendimento quase se completa antes da morte real, isto é, ao passo que o corpo ainda tem vida orgânica e o espírito já penetra na vida espiritual, apenas ligado por ela o tão frágil que se rompe com a última pancada do coração. nesta contingência o espírito pode já ter recuperado a sua lucidez de molde a tornar-se testemunha consciente da extinção do corpo considerando-se feliz por ter-lhe deixado. Para este a perturbação é quase nula ou antes não passa de ligeiro sono calmo no qual desperta com indizível impressão de esperança e ventura. No ser humano materializado e sensual que mais viveu do corpo que do espírito para o qual a vida espiritual nada significa nem sequer lhe toca o pensamento tudo contribui para estreitar os laços materiais e quando a morte se aproxima o desprendimento conquanto se opere gradualmente também demanda contínuos esforços as convulsões da agonia são indícios da luta do espírito que às vezes procura romper os elos resistentes e outras se agarra ao corpo do qual uma força irresistível o arrebata com violência molécula por molécula quanto menos vê o espírito além da vida corporal tanto mais se lhe apega e assim sente que lhe fogem e quer retê-la em vez de abandonar o movimento que o empolga resiste com todas as forças e pode mesmo prolongar a luta por dias semanas meses inteiros certo nesse momento o espírito não possui toda a lucidez visto como a perturbação que muito se antecipou a morte mas nem por isso sofre menos e o vácuo em que se acha a incerteza do que lhe sucederá agravam-se a angústia dá-se por fim a morte e nem por isso está tudo terminado a perturbação continua ele sente que vive mas não define se material ou espiritualmente e luta e luta ainda até que as últimas ligações do perispírito se tenham todo rompido a morte após ter a moléstia efetiva porém não lhe sustou as consequências e enquanto existirem pontos de contato do perispírito com o corpo o espírito se ressentirá e sofrerá com as suas impressões quando difere-se a situação do espírito desmaterializado mesmo nas enfermidades mais cruéis sendo frágeis os laços fluídicos que o prendem ao corpo desfazem-se suavemente depois da confiança do futuro entrevisto em pensamento ou na realidade como sucede algumas vezes falo-á encarar a morte com a redenção e as suas consequências como prova adivino-lhe daí uma calma resignada que lhe ameniza o sofrimento após a morte rotos os laços nenhuma só reação dolorosa existe que o afete o despertar é lépto desembarassado por sensações únicas o alívio e a alegria na morte violenta as sensações não são precisamente as mesmas nenhuma desagregação inicial pode iniciar previamente a separação no perispírito ao passo que a vida orgânica e em plena exuberância de força é subitamente aniquilada nessas condições o desprendimento só começa depois da morte do corpo físico e não pode completar-se rapidamente o espírito colhido por improviso fica como que aturdido e sente e pensa e acredita-se vivo prolongando-se dessa ilusão até que compreenda o seu estado esse estado intermediário entre a vida corporal e a espiritual é dos mais interessantes porque apresenta o espetáculo singular de um espírito que julga material o seu corpo fluídico experimentando ao mesmo tempo todas as sensações de vida orgânica além disso dentro desse caso há uma série infinita de modalidades que variam segundo os conhecimentos e progressos morais do espírito por isso que nós temos que estudar o nosso conhecimento facilita esses momentos continuando para aqueles que se purificaram em alto grau a situação pouco dura porque já possui em si como um desprendimento antecipado cujo termo a morte mais súbita não faz senão apressar outros há para os quais a situação se prolonga por anos inteiros é situação aliás muito frequente até nos casos de morte comum que nada tendo de penosa para os espíritos adiantados torna-se horrível para os atrasados como suicida principalmente excede toda a expectativa preso ao corpo por todas as suas fibras o perispírito faz repercutir no espírito todas as sensações daquele com sofrimentos cruciantes o estado de espírito por ocasião da morte pode ser assim resumido tanto maior é o sofrimento quanto mais lento for o desprendimento do perispírito a presteza desse desprendimento está na razão direta do adiantamento moral do espírito para o espírito desmaterializado de consciência pura a morte é qual um sono leve isento de agonia e cujo despertar é suavíssimo para que cada qual trabalhe na sua purificação reprima as mais tendências domine as paixões abdicando das vantagens imediatas em prol do futuro visto como para identificar-se com a vida espiritual encaminhando para ela todas as aspirações e preferindo a vida terrena não basta crer mas compreender devemos considerar esta vida sobre o ponto de vista que satisfaça ao mesmo tempo a razão a lógica o bom senso o conceito em que temos de grandeza a bondade a justiça de Deus considerando desse ponto de vista o espiritismo pela fé inabalável que insinua é de quantas doutrinas filosóficas conhecemos a que excede mais poderosa influência o espírita sério não se limita a crer porque compreende e compreende porque raciocina a vida futura é uma realidade que se desenrola incessantemente a seus olhos uma realidade que lhe toca e vê por assim dizer a cada passo de modo que a dúvida não pode empolgá-lo ou ter guarida em sua alma a vida corporal tão limitada mesquinha-se diante da vida espiritual da verdadeira vida que lhe importam os incidentes da jornada se ele compreende a causa e utilidade das vicissitudes humanas quando suportadas com resignação a alma eleva-se para as relações com o mundo invisível os laços fluídicos que ligam a matéria entreaquecem-se operando-se por antecipação um desprendimento parcial que facilita a passagem a outra vida a perturbação consequente a transição pouco perdura porque uma vez franqueada ao passado logo se reconhece no seu novo estado nada estranhando antes compreendendo a situação em que se encontra com certeza não é só o espiritismo que nos assegura tão auspicioso resultado nem ele tem a pretensão de ser o meio exclusivo a garantia única da salvação para as almas força é confessar porém que pelos conhecimentos que fornece pelos sentimentos que inspira como pelas disposições em que coloca o espírito fazendo-lhe compreender a necessidade de melhorar-se facilita enormemente a salvação aqui salvação meus amigos não é com relação ao mundo a chegar a Deus não é a salvação é a facilitação do seu estado espiritual é livrá-lo das situações difíceis certo ele o espiritismo dá algo mais a cada um os meios de facilitar o desprendimento de outros espíritos ao deixarem o invólucro material abreviando-lhe a perturbação pela evocação e pela prece pela prece sincera que é a magnetização espiritual provoca-se a desagregação mais rápida do fluido espiritual pela evocação criteriosa sábia prudente com palavras de benevolência e conforto combate-se o entorpecimento do espírito ajudando-o a reconhecer-se mais cedo e se é sofredor insinua-se-lhe o arrependimento único meio de abreviar os seus sofrimentos então diz ele aqui que a prece das pessoas que amam facilitam o desprendimento de quem estiver em processo de desencarnação eu quero aproveitar esse ensejo para contar aqui que o Caibar que nos conta tudo isso teve o seu desprendimento aqui na terra e isso está publicado no seu velório quando ele estava sendo velado os amigos estavam à sua volta preparando todo o cerimonial para receber aqueles que viam se despedir dele Caibar se manifestou ele chegou no médium que estava ocupado com os preparativos incomodando para se manifestar e o médium dizendo eu estou ocupado aqui não posso aí o Caibar disse sou eu sou eu o Caibar que está aqui eu quero ditar o meu epitáfio quero que escrevam no meu túmulo vivi vivo e viverei pois sou imortal vejam só meus amigos a capacidade de desprendimento de Caibar que se manifestou lucidamente no seu próprio velório com o médium ali presente deixando uma mensagem vejam como o preparo faz a diferença então meus amigos vamos estudar vamos aprender sobre a vida espiritual como ela se processa vamos encarar o nosso corpo físico como encaramos o nosso veículo que nos leva daqui pra ali o corpo físico nada mais é que o nosso carro que nos leva para a escola para o trabalho que nos leva a aprender a viver situações para evoluir vamos cuidar do nosso corpo muito bem como cuidamos dos nossos veículos não é verdade? vamos alimentar bem como nós lubrificamos os nossos veículos não é verdade? vamos respeitá-lo vamos amá-lo mas não vamos nos prender em demasia egoisticamente não é? por hoje ficamos por aqui eu aguardo a todos no nosso próximo capítulo eu aguardo a todos